Você sabia que alterações de movimento do bebê de membro superior pode estar relacionada a disfunções de caixa torácica? O objetivo dessa aula é trazer pra vocês a relação da caixa torácica com movimentos de membro superior e cervical do bebê. Meu nome é Leo Setti, fisioterapeuta, osteopata, doutorando em reabilitação e desempenho funcional. Vem, através desse canal, trazer informação de altíssimo nível e relevância clínica pra você. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações pra que você receba em primeira mão todas as novidades. Sem mais delongas, vamos à nossa aula de hoje. Um problema clínico muito comum é o bebê utilizar mais um membro que o outro. E não existe lateralidade definida. Geralmente essa lateralidade começa a se definir se ele é destro ou canhoto. A partir de um ano e meio. Então o bebê numa fase inicial, ele não deveria ter preferência utilizar mais um braço que o outro. Isso é muito comum na clínica. E a gente sempre pensa ali na cintura pélvica, escapular e alterações de membro superior. Mas uma região extremamente importante a ser avaliada é a caixa torácica. E eu vou explicar pra vocês por quê. Na formação embrionária, o desenvolvimento dos brotos que vão formar os membros superiores de cintura escapulares, eles vêm decorrente de um crescimento do endoderma que vai formar o pulmão e que vai ocupando o espaço da cavidade celômica lá no nível embrionário. À medida que esse endoderma vai empurrando a cavidade celômica, vai gerando reações químicas que são fundamentais pra formação dos brotos. Ou seja, a formação do pulmão e da cavidade torácica das pleuras, ela é fundamental pra formação dos brotos de membro superior. Essa é a primeira relação que justifica a gente avaliar a caixa torácica com alterações de membros superiores. Uma outra alteração é a inervação. A inervação da caixa torácica, da pleura parietal principalmente, que tá colada no gradil costal, ela é frênica. Ela entra na cervical, nos níveis C3, C4, C5. Em níveis onde entram e sai informação do plexo braquial, que vai inervar a cintura escapular e membro superior. Então uma alteração de informação neural da pleura, que tá colada nas costelas, vai entrar na cervical no mesmo lugar que inerva os membros. E também a própria cervical. Isso justifica, gente, testar a cavidade torácica em relação à disfunção de membros. Se o bebê já tá numa fase onde ele responde à estimulação ativa com um brinquedinho, eu posso tocar na região torácica dele e estimular pra ver como que o bracinho começa a buscar, se o padrão de busca começa a melhorar. E da mesma forma, eu posso testar também, com esse apoio de caixa torácica, movimentos cervicais ativos e também passivos, onde eu posso fazer inclusive com bebê em supino. Toco na caixa torácica e testo o movimento de rotação, inclinação cervical. E posso também testar o passivo de membro superior. Se ele tem alguma resistência, primeiro eu testo sem a mão na caixa torácica, e depois eu coloco a mão na caixa torácica, mudo a informação dela pro sistema nervoso, e vejo se aquele movimento passivo ocorre de forma mais relaxada, se o bebê oferece menos resistência àquele movimento. Caso sim, eu vou dar mobilidade pras costelas. Eu vou usar técnicas de movimento, de mobilidade da caixa torácica. E estimular, consequentemente, o alcance e o manuseio de objetos. Posso inclusive entregar os chocalinhos, os brinquedinhos, e até pedir os pais pra me ajudar. Enquanto o bebê vai manipulando esses objetos, eu vou trabalhando mobilidade de tensão da caixa torácica. Lembrando que essa é uma das possibilidades. Então, avaliar o tórax em relação a movimento ativo e passivo de membros, e também em relação a cervical. Junto com isso, com esses fatores que justificam, eu posso também avaliar movimentos respiratórios dessa caixa torácica. Eu posso ajudar a expiração e ver como que o bebê me empurra na inspiração. Então, eu ajudo na expiração, vendo se tem uma resistência igual dos dois lados. Posso testar várias regiões da caixa torácica. É uma das formas de avaliar, pra depois cruzar também com os movimentos. Com movimentação de membros superior e da cervical, principalmente. Avaliar a entrada torácica também é muito importante. É essa região aqui do bebê. Por quê? Porque todo o plexo braquial que vai sair da cervical pra ir pro braço, ou pelo menos grande parte do plexo braquial, vai passar por essa entrada torácica. Ou pela região anterior, ou pela região posterior. Então, avaliar tensões na caixa torácica, na entrada torácica, inclusive na inserção de Econ e trapézio, pode ajudar muito a liberar essa inervação e, consequentemente, melhorar o padrão de movimento, busca e manuseio dos objetos de membro superior. Tenho certeza que esse vídeo vai poder ajudar muito a você fazer uma boa avaliação e uma ótima intervenção, melhorando os resultados clínicos em bebês com disfunções de membro superior. Lembrando que esse canal foi feito pra você e foi programado pra ter uma excelência em qualidade. O objetivo principal é melhorar os seus resultados clínicos. Então, se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever e também de ativar as notificações. Um grande abraço pra você e até a próxima aula.